Rapaz, começando aqui agora mais um game pra vocês Pesadelo na cozinha, cara Vamos ver que loucura é isso aqui, cara O que tem que fazer? Eu não sei que porra é isso que tem que fazer aqui não Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra O que tem que fazer aqui? Ai, caralho, tô com medo Ai, meu Deus do céu Que burrico Ai, que burrinho Eu tenho que ir pra lá, pô, eu tô com medo de ir pra lá Pô, ele vai correr atrás de mim, caralho Hum, é mesmo Tem como matar ele não? Deixa eu ver Ah, pô, achei que dá pra fazer alguma coisa contra ele, não dá não Tem que só fugir mesmo Ah, pula, pula Cara, cansei, velho Não quero levar mais susto, não É bicha É bicha Gostei, velho Eu vou deixar na descrição do vídeo pra download esse vídeo aqui, tá? É... O vídeo não, no caso, o jogo E se vocês gostaram Deste mini gameplay aí Dá aquele like aí e se inscreve no canal, beleza? Caralho, velho Não gosto de jogar jogo de terror, não Então, até o próximo vídeo, pessoal Fui Tchau Tchau